Ó, eu tenho uma dúvida real, e pra quem não sabe, eu, o Humberto e a Vandinha, e o Decos tava lá acompanhando a gente, fomos no The Noite, certo? O programa do Danilo Gentili, né? E a Vandinha, no final do papo com o Danilo, fala um negócio que estremece o nosso garoto Danilo, que é o seguinte, o Danilo, ele é muito discreto na vida pessoal dele, mas uma coisa é fato, ele nunca namorou publicamente, ele deve ter namorado pessoas, mas nunca publicamente, e nunca nenhum relacionamento vingou, aparentemente já tem mais de 40 anos, nunca quis namorar, casar, ter filhos, etc. E no final da entrevista, quem quiser tá lá no canal do SBT, você fala pra ele uma frase que, eu que tava sentado de frente pra ele, o rosto dele mudou, o Humberto também viu. Qual foi? Que foi o seguinte, você falou assim, olha, algo do tipo, tá? Não é exatamente essas palavras, você falou algo do tipo, olha, é bom que você case, é importante que você case e tenha filhos nessa vida. Você falou, casar vai ser uma necessidade. É, você falou algo desse tipo, e o bicho meio que... Tá bom, vamos ao final do programa, ele sentiu o golpe, entendeu? É, eu tava na audição o tempo inteiro. Quem acompanha sabe que ele adotou um cachorro, viu, Gandia? Ai, que gostoso. Sinto que ele tá encarnando. É o SBT, né? A gente viu aquele cachorro antes da gravação. Começa por um cachorrinho, daqui a pouco uma familhinha, né? Exato. Agora a pergunta é, que pode ser, a gente pode usar o Danilo de exemplo, mas a questão é, eu acho, aí você me diz, que ter uma família me parece importante pra uma evolução espiritual? É fundamental, Revisão. A família é tudo. Então, desde pai, mãe, irmãos, que é o primeiro processo, depois montar tua própria família, é algo fundamental, porque é onde você pega toda a base da estrutura. Então, no caso dele, o que que ocorre? É, esse ano é um ano, pra ele, um ano muito chave, né? É um ano onde ele começa a se destacar mais do que já vem vindo, né? Então, entra um destaque muito favorável esse ano, mas o lado familiar vai ser a base. Então, ele vai ter, assim, espiritualmente, uma cobrança muito grande em relação ao casamento. Então, esse ano, ele se encaixa, assim, numa vida afetiva, não digo casamento, mas ele vai tá entrando num namoro muito gostoso esse ano. Por quê? A família, ela é muito, é muito importante. Então, se você tem uma vida conjugal perfeita, se você tem uma família boa, um apoio familiar de pai, mãe, irmãos, ou até mesmo de esposo e filhos, isso fortalece muito, porque espiritualmente, é o que você acabou de dizer, nós ganhamos o quê? Força. Então, a família, ela se torna uma tribo, né? Vamos ser esposa, marido e filhos. Somos uma tribo. Juntos, nos fortalecemos. Então, energeticamente, isso impede muito de cairmos. Ou, de repente, de vir ataques e derrubar, né? Derrubar alguém dali. Porque um apoia o outro o tempo inteiro. Porque no núcleo da espiritualidade, o ori, né? Que é a cabeça. Então, ela fortalece a família inteira. Então, cada ori, ele simboliza o quê? Uma força espiritual. Então, eu tenho o meu ori, meu marido tem o ori dele, meus filhos têm o ori. Então, nós temos uma tribo dentro de casa, uma força espiritual. Que isso, o quê? Traz a base superior. Então, quanto mais você tiver proteção familiar e união familiar, a tua vida financeira, ela anda. Tua vida espiritual, ela se evolui cada dia a mais. Você vai ter ânimo pra tudo. Você vai ter força. Você vai ter um motivo maior pra agregar outros caminhos na tua vida. Então, espiritualmente, é muito fundamental. Chega uma hora que isso é cobrado, que é o caso dele. Então, nesse momento de hoje, ele vai estar sendo cobrado. Então, entra uma prioridade muito grande o núcleo familiar pra ele. Como assim? Cobrado pelo mundo espiritual? Pra ter a família, o resgate. Como que isso é cobrado na prática no mundo material? É manter a família. Sim, mas é tipo assim, por exemplo, vamos supor. Eu entendo que exista um lance de livre-arbítrio no sentido de, tipo, no planejamento que tem pré-vida, aqui na Terra, tem lá um negócio. Ó, seguinte, você vai ter dois filhos. É a Geise e a Arruda. E você vai ter esses dois filhos aí. Beleza? Beleza. Aí chega o cara aqui, no livre-arbítrio dele, ele fala, putz, eu quero ficar a zoeira. Eu sou, pô, eu sou putão. Quero na balada, não quero ter filho nenhum. E ele vai protelando esse planejamento. Chega algum momento que o espírito fala, cara, você enrolou, enrolou, agora eu vou mandar a Geise, depois eu vou mandar a Arruda e depois você se via. Tem uma coisa assim? Tem. Porque chega uma hora que é a hora que é o 8 e 80. Ou vai ou racha. Então vai chegar uma hora que você vai ter que prestar conta. Então essa hora ela ocorre. Tem muitos casos, nesse caso aí, tem muitos casos precoces, gestações precoces. É uma judiação. Porque acaba tendo tanta... Foge, foge tanto, chega uma hora que fica, acontece uma coisa do acaso. Ou seja, veio uma estrutura espiritual, mas ao mesmo tempo não teve... Complicou mais ainda. Então a situação acabou se complicando mais. Porque ele poderia ter tido uma visão melhor de ter sido o namoro, encontrar uma pessoa, namoro, noivado, casamento, aquele processo todo, por mais que seja antigo e ainda existe, é a fundação espiritual. Nesse caso, essa pessoa que foge o tempo inteiro, vai chegar uma hora que ele vai ser pego. Aí ele vai ter que fazer o que tem que ser feito. Sem planejamento mesmo. Aí que tá. Aí é onde fica pior a situação. Só uma última, uma ultiminha. Que é o seguinte, nesse planejamento antes daqui, né? Do mundo material. Vamos supor, o Zé vai casar com a Maria no planejamento. E vai ter a... Sei lá. Maria Alice. A Maria Alice. Que nome lindo. Vai ter a Maria Alice. Chega na Terra, dá um xabu aqui na Terra e os dois não ficam juntos. E aí o Zé, em vez de ficar com a Maria, né? Que eu falei. Maria. Mãe Maria. Em vez de ficar com a Maria, fica com a Joana. Essa menina que seria a filha dos dois, vai pra onde? Vai pro... Vira filha do Zé? Vira filha... Vai pro Zé. Por quê? Porque a missão é dele. E a energia é dele. Então tem a ver com a relação entre o filho com qual pai que precisa resolver karmicamente ou a missão de vida. Sim. Interessante isso, hein? Vem com ele. E vem muito forte isso. E aí, por exemplo, a Maria, a Maria Alice vai pro Zé. Se ela casa com outro cara e vai ter um filho, esse filho pode ser do cara, mas vai ter alguém que venha no lugar pra substituir o planejamento ou o planejamento não muda? Não muda. Não muda? Não muda. A energia fica ali. Entendi. É um caso parecido. No meu primeiro casamento tava previsto dois filhos, um casal. Eu já tive na evidência tudo. Já tive a evidência tudo. Era o júnior e mais uma menina. Tá? Aí o terceiro filho viria uma menina. Né? Então, mas no primeiro casamento eu teria um casal de filhos. Eu tive um menino que hoje tem 26 anos. Esse meu primeiro marido, ele teve um outro relacionamento. Hum. Essa, a menina que era pra ter vindo aqui com a gente veio nesse casamento com ele. Se você vê, bebezão, a menina, você fala que ela é minha filha e irmã do meu filho. É xerox. Até o hábito, as atitudes, a afinidade que ela tem com a gente é muito grande, mas ela foi automaticamente vibrada numa outra gestação, com a outra mãe. mas na aparência, você fala que é irmãs gêmeas do meu filho. Que doideira, cara. E então, tem muito isso. A gente, lógico, a gente é espírito, eles são evangélicos, vêem uma outra versão, mas no nosso mundo, a gente sabe que essa menina era pra ter vindo comigo. Hum. Se a gente tivesse dado continuação ao casamento. Hum. Então, isso tem muito. Os espíritos, eles só fazem a transição, fazem uma transmutação, porém a genética acaba sendo a mesma. Então, se quer dizer, se eu ver um moleque muito parecido comigo por aí, talvez essa moça deveria ter tido o filho comigo. É isso. Tô brincando, tô brincando. Brincadeira, brincadeira. Eu tô forte no ano, né amor? É, eu tô aqui. Mas depois você falar pra mamãe quem falou da sua camiseta lá, antes que mamãe vai lá. É, por favor, se der pra fazer aquela macumbada boa, a gente é assim. Não pode. Olha. A gente pode ameaçar eles, como se pudesse. Também não pode. Pode fingir. Eles não precisam saber. Oferece Fini pra ele, Nescau. É isso. Isso aqui, ó. O Theozinho vai ficar diabético desse jeito, hein? Vai pro Theo, que é uma criança que tá sendo criada com muito amor. Sim. Theo não vai... Apandelou. Não, é vibração positiva, é tudo coisa boa. Ele não vai chegar depois e ficar xingando gente na internet, não. Isso, não. Não, eu quero ser criado. Que dia. Que dia! Que dia! Que dia! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma